Com vocês, Diegão do Ceará, o sucesso de Itapipoca, nesse momento aqui ó, fazendo a festa aqui na loja. É show papai, Itapipoca Ceará, cuida! Cuida menino, vai! Quer dar um rolê de bike? Bora ali! Bora! Assim ó! Você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou, tô revendo, tô acentuando E quem mandou te escolher, afalo o paredão, paredão, menino, vai! Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, você vai beber, baixe, vai! Dá o barrigo, tudo lua, vai, 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 vai! Olha, tá pensando que você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece E tu não me merece, mas o jogo virou, tô revendo a situação E quem mandou te escolher, afalo o paredão Eu tô chegando, barrigo do luar, prepara Você prepara que hoje à noite vai jogar na pressa Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar e vai me ligar, hein? Você vai beber, machuca não, machuca não É show, papai Isso aqui é Diego, papai Oh, na menina vai Arrocha, Diego Agora a barriga andando no ar Estamos no Instagram e na sua música.com É só procurar lá, viu? É show, papai Diego é sucesso, pai